Oi gente, paz deus, tudo bem com vocês? Eu ensinei a semibreve, eu ensinei a mínima, agora eu vou ensinar para vocês a semínima. A semínima ela tem um tempo. Em qual compasso? 2 por 4, 3 por 4 e 4 por 4. Essas três fórmulas de compasso, a semínima, que é a pretinha, tem um tempo, tá bom? Então, aí como que é um tempo? Tá, 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 tá bom? Ela não pode começar aqui e parar aqui em cima a voz, a voz tem que acompanhar a figura, ó. Tá, 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 entendeu? Lembra quando vocês faziam o A, quando era pequeno? A, entendeu? Não sei vocês, mas a gente fazia assim. A, B, enquanto a gente não terminava de desenhar, a gente não parava de falar. A, o solfejo dessas figuras é igualzinho, gente, tá bom? Não pode fazer tá, 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 tá bom? A mão começa aqui, faz a curvinha e termina quase aqui, tá? Principalmente nessas regiões que tem... As irmãs que fazem testes, são examinadoras, elas são muito estudadas, né? Elas têm um ouvido muito treinado. Então, para ficar bonitinho, tem que ser bem feitinho essa linguagem rítmica aí, tá? Não sei, tem lugares que pede, tem lugares que não pede, né? Mas, ultimamente, tá sendo pedido em quase todos os lugares. Então, conseguiu entender? Aí, nesses três compassos. Pode ser no soprano, no contralto, no tenu, no baixo, na pedaleira, no método, tá? Tem a semínima dentro desses três compassos, fórmulas de compasso. Dois por quatro, três por quatro, quatro por quatro. A semínima vale um tempo, que é o tá. Aí, tem quatro semínimas dentro do compasso. Como que eu faço? Tá, 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 tá. Tá bom? É isso aí. Começa aqui, faz a curvinha, termina quase aqui, tá? Aí, vocês fazem o quê? Pega uma lição do MTS, que tem só a semínima, ou que tenha outras notas, mas faz só a semínima. E faz a linguagem rítmica dela. A gente aprende aos poucos. Na primeira lição, não ficou tão boa. A segunda, já vai melhorando. A terceira, a quarta, daqui um ano, se você pegar firme nos estudos, você termina o MTS assim, ó. Tá? A parte mais complicadinha do MTS é lá no finalzinho, aonde tem o compasso composto. Mas aí, daqui até lá, você já tá tão craque, que aí nem é tão difícil. Tá? Porque lá é mais e são os hinos. Aí, você já sabe tocar os hinos, já sabe só fechar os hinos, aí já fica mais fácil. Mas, pra ficar fácil, tem que estudar. Tá bom? Ou melhor, tem que orar primeiro, né? E depois estudar, tá? Pega a lição do MTS, pega o hino. Tem vários hinos que tem semínima. Dentro dessas fórmulas de compasso. Tá bom? O hino 235 mesmo tem várias semínimas. Você pode pegar só as semínimas que tá ali dentro. E vai, faz o soprano, faz o contra-alto, faz o tenor, faz o baixo. Tá? Quanto mais vocês treinarem, mais vocês vão aprender. Ó, tem também o método organistas. Tá? Ele também, ó, tem na página 9, só semibreve. Tem na página 10, só mínima. Depois tem só semínimas. Aí, na lição 3, ó, tem aqui só semínima, ó. Tá, 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 tá. Procura treinar, é um segredinho, vou explicar pra vocês. Procura treinar o solfejo pra parar só nas barras, tá? Pra não parar no meio. Tá vendo a barra aqui, ó? Ó, tá vendo? Então, para, pra respirar só aqui, ó. Ó, respira, entra, respirar mais só nas barras. Evita respirar no meio. Outra dica também. Começou a solfejar, deu tontura, mal-estar, dor de cabeça, para. Para, 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 não pode. Tá bom? Porque aí gera mesmo aquela sensação ruim de mal-estar. Tá bom? É, a respiração, vocês vão treinando aqui, ó. Aquele exercício de respiração que tem no MTS, aquilo lá é pra músico. Tá? Pra organista, não creio que há necessidade daquilo lá. Porque é um exercício muito cansativo. Ainda mais é nós, né, que temos que estar prestando atenção em cinco partes. Músico não. Músico presta atenção em uma parte só. Nós temos que ter cinco. E ainda lembrar de respirar. Então, não vamos aumentar a carga. Tá? Mas quem tiver interesse de aprender, pode pedir pra sua instrutora. Né? Mas, assim, não vejo, assim, necessidade. Porque... Ah, mas aí como que faz pra aprender a respirar no hino? No hino a gente vai treinando, tocando. Né? Porque a respiração do hino, você não para pra respirar. Você só tira o dedo um pouquinho da nota e desce de novo a mão. Mas isso é uma dica minha. Tá bom? Então, não vejo necessidade de fazer aquele treino de respiração lá, não. Porque eu acho que é um negócio muito pesado. Músico, sim. Porque o músico vai ter que trabalhar a respiração dele, né? Mas o organista a gente aprende tocando. É... E aí vocês solfejam dentro do ritmo de vocês. Tá bom? Se vocês conseguem respirar dois... Solfejar um compasso, respirar, ótimo. Consegue fazer dois? Ótimo. Consegue fazer três? Ótimo. Consegue fazer o pentagrama inteiro? Ótimo. Não consegue? Faz dentro do limite de vocês. Tá bom? Pra evitar mal-estar, né? Dá mesmo. Se você começar a solfejar muito, muito, muito sem respirar, você começa a passar mal. Eu passo mal. Tá? Então, treina bastante. Pega lá uns dois, três hinos. Pega, ó. Vou deixar um exercício pra vocês. Dois hinos com a fórmula de compasso 3x4. Dois hinos com a fórmula de compasso 4x4. Dois hinos com a fórmula de compasso 2x4. Não precisa pegar do começo do pentagrama. A gente tá trabalhando só semínima. Então, você vai solfejar só as semínimas. Tá bom? Deus abençoa. Treina bastante. Num outro vídeo eu passo semínima pontuada com colcheia. Tchau. Tchau. Tchau.